Música Leco, passe no corredor, achou o Genaro, ele consegue o domínio, briga com ele, o Rafael vai sobrando no Genaro, ganha de uma jogada, bateu! Gol do Joinville, Genaro fez a jogada, deu passe no grilo, sobrou no Genaro, ganhou da marcação, bateu cruzado no canto baixo direito do goleiro Arik, nada pode fazer, abre o placar a equipe do Joinville, sai na frente, está vencendo 1 a 0 Gustavo! Um dos melhores pivôs do país, não pode bobear na frente dele, a bola sobrou para o Genaro, cortou para o meio, fuzilou o cantinho direito do Arik, 6 chances para o goleirão do Cascavel. Vai lá o Willian e protege, faz a defesa, lançou no ataque, Everton vai marcar o gol! Gol do Joinville! Everton! Lançamento preciso do Willian, achou o Everton! Esse bateu forte na saída do goleiro Arik, nada pode fazer! Amplia a vantagem o Joinville com Everton, 2 a 0 Gustavo! Para quem é apenas defender-se, posso também dar assistência, é o que fala o Willian, que lançamento para o Everton nas costas da defesa, dominou e bateu com categoria na saída do Arik, 2 a 0 Joinville aqui no Cascavel! E aí E aí E aí E aí E aí Passado no Jardim, empurrado, arbitragem manda o lanço em seguir, o passe é no Samu, boa jogada do Cascavel! Gol do Cascavel e Samu! Jogada do Jorginho, viu bem empolgado e Samu este girou de pé na direita, bateu por baixo do goleiro William, vencendo o arqueiro do Joinville! Tá na frente, vira-vira no placar, 4 a 3, Cascavel, Gustavo! O velhinho bom de bola do Cascavel mostrou que também sabe fazer gol, recebeu no Jorginho, girou bonito e mandou por baixo do William, vira-vira na neva! Entendi que havia mesmo lateral e por isso o lateral já foi cobrado, bola para a Leco, tem a chance do gol, bateu, vai sobrar do Genaro! Gol do Joinville, Genaro! Bola lançada, tentativa de corte, ela sobrou no Leco, ele bateu, o Genaro estava lá, sem goleiro, mandou para o fundo da rede, empata o jogo, o Joinville restando 8 e 53! Devolveu, o Mattson finaliza, o Leco recupera, contra-ataque, 2 contra 1, vai para o ataque, o Joinville vai marcar, o Leco bateu! Gol do Joinville, Leco! No contra-ataque rápido, 2 contra 1, o Leco foi na individual, finalizou forte de pé na direita, no ângulo esquerdo do goleiro, aí que nada pôde fazer! Volta a ficar na frente do placar o Joinville! Passa na linha de fundo, Luciano, bola atrás para a Rafinha Miller, abre o jogo na direita, onde está o Guilherme? Bateu, cruzado! Gol do Cascavel! E estamos! Recuperação da jogada, foi trocando passes no goleiro linha, Bola batida, cruzada! Acaba lá o Isamu dentro da área para mandar para o fundo da rede! Vai ao gol de empate, o Cascavel está tudo igual, Gustavo! Surpreendeu agora a defesa do Joinville, o time do Cascavel, goleiro linha, Isamu aparecendo na segunda trave para completar o chute cruzado do Guilherme. Festa aqui na Neva 5x5! Tchau, tchau! E aí Tchau!